BIT do Luizinho cê sabe né Senhor, proteja os reais e permita que inimigos vivam Só pra que de pé nossa vitória seja aplaudida Só pra ver os de fé por toda a nossa sede brindar Brilha as ruas da perifa, a bênção de quem ilumina Senhor, proteja os reais e permita que inimigos vivam Só pra que de pé nossa vitória seja aplaudida Só pra ver os de fé por toda a nossa sede brindar Brilha as ruas da perifa, me sinto iluminado desde cedo Medo sempre correr pelo certo, ganhando a corrida contra meus medos Isso não é fácil, tô levando a sério, isso é um fato, isso é um fato Divido esse sonho só com os reais, quero nesse reino pessoas leais Vou sempre levar essa vibe adiante, me vejo agora chegando bem longe Sendo com os mantos pra poder brindar Esse sonho é só o sopro da liberdade, o cara se voa, nem sei o que é meio A morte chama e passa a cama em casa, tô até o final por aquilo que creio Aponta no céu, eles olham o dedo, seba que eu não saco, cê tem um alvo certo Se ligou nessa vida, sei do que leva, o quanto é paternidade, essa é nossa enreda Hoje melhor que... Ontem, hoje e amanhã, somente meu melhor Tipo, eu anoto pro mundo, sou moleque bom Essa luxúria me atrai mais, sei que viver bem é o que realmente importa Senhor Proteja os reais e permita que inimigos vivam Só pra que de pena a sua vitória seja aplaudida Só pra ver os de fé por toda a nossa sede brinda Briga as ruas da perifa Pensão de quem ilumina Senhor 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 Senhor